Fala galera, aqui é o Luiz e hoje tem que me dar mais um vídeo aqui no canal Hoje então, top 10 cobradores de falta Sim, muita gente pediu e tá aqui agora pra vocês o top 10, um dos mais esperados eu acho Quero agradecer muito a vocês pela imensa ajuda nos likes que vocês tem dado aí nos últimos vídeos de top 10 Eu acho que é uma boa série que eu tô tentando trazer Se puder continuar, eu gosto muito, então deixa o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito pra receber os próximos vídeos Já baseiam rapidão, quer comprar o teu FIFA 16? Vai lá na FIFA Mania News O Sigma 7 é parceiro oficial deles, então é 100% seguro Dá uma olhada na descrição, que tá tudo explicadinho lá Então em décimo lugar tá ele, Marco Reus do Borussia Dortmund com 87 de falta Merrá, não dizia assim que se fala e nem sei o clube Mas galera, ele é o melhor silver, melhor que cobra falta, pelo menos no início do FIFA 16 Equice, de um dos times turcos, não sei bem o nome certo, mas de um dos times turcos ele tem 89 de falta Helme, que pelo menos no FIFA 15 jogava na Liga Russa, tá aí com 89 de falta Em terceiro lugar tá o Depey, que foi transferido agora pro Manchester United com um fucking 90 de falta Senhor Messi, do Barcelona, tá com um fucking 90 de falta também Arango, que joga no Tijuana, ele tá aí com 91 de falta Em terceiro lugar, Juno Zubic, que jogou no Werder Bremen, 92 de fucking falta Em segundo lugar, Senhor Pirlo, que agora tá lá na MLS com seus 93 de falta, meu pai E sim, pra terminar, em primeiro lugar, Kalianoglu no Bayern Leverkusen 95 de falta, esse animalzinho tem, vai bater falta sim lá na minha, lá no meu time Eu queria falar na minha cama, não sei porque eu falei, falei isso Mas esses são então o top 10 cobradores de falta, espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos de FIFA 16 que vão ter aqui Me sigam nas redes sociais pra saber sempre quando tem vídeo novo, aviso sempre por lá Vídeo novo ou quando tem alguma stream rolando E é isso, grande abraço do Luiz, like, se inscreva e comente o que você achou E até o próximo vídeo No Stoke City, também com 39 anos E o último de 39 anos é o Nilsson, que é um brasileiro que jogou no Mourense, acho que é liga portuguesa Na sexta colocação tá Esteban, do Real Oviedo, ele tem 40 anos Luca Castellazzi, acho que assim se fala, joga pelo Torino, ele também tem 40 anos Em quarto lugar tá lá, Juicy Janskenleinen Pelo...